Nunca a nossa casa teve tanta importância. A gente está vendo a casa hoje como se fosse o nosso templo e ela tem que estar confortável, ela tem que estar convidativa e para falar sobre isso nós vamos direto para a rainha das noivas que está seguindo todos os protocolos que a quarentena exige. Cami, tudo bom? Hoje por Skype, não é Cami? Tudo, tudo bem. Cami, me diz uma coisa, como é que está funcionando a rainha nesse momento? Porque vocês têm venda online, não é? Isso, cara. Então, conforme os protocolos aí, estamos fechados nessa semana, né? A loja física está fechada, mas a gente continua atendendo online os clientes. Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp depois, o pessoal pode chamar, a gente entrega em Portugal, sem custo nenhum, tá? As meninas estão aqui na loja, eu estou de máscara, né? A gente continua se cuidando bastante, cuidando todos os protocolos criadamente ainda, né? E isso é um cuidado que vocês têm também com o cliente de vocês, não é, Cami? De chegar tudo na maior segurança na casa deles. Afinal, esse é um período, nunca teve um período que a gente curtiu tanto a casa, não é? E a rainha das noivas, ela faz parte de muitas famílias há muitos anos, com um produto maravilhoso, com valores super justos e uma diversidade enorme de coisas para casa, não é? Eu sei que tu separasse algumas coisas para incentivar e dar aquele banho de autoestima nos nossos telespectadores. Isso mesmo. Então, Cami, a gente está com algumas promoções especiais agora para o pessoal comprar online, tá? Perfeito. Toda a nossa linha de inverno está com 20% de desconto à vista e 10% do prazo. Maravilha. Ah, vamos mostrar depois umas coisinhas para o pessoal. E estamos estendendo o parcelamento também, que era de 5 para 6 vezes agora. Maravilhoso. Então, o que já tem um preço muito melhor, ficou na parcela, então, já é super possível, não é, Cami? Exatamente. Para facilitar mais ainda para a gente, né? Incentivar o consumo, o frio que está chegando também, né? O julho e o agosto vai ser de bastante frio, então é bem provável que o comércio continue nesse abre e fecha, né? Com certeza. Mas nós vamos estar aqui, vamos continuar atendendo os clientes e incentivando cada vez mais, né? O pessoal a deixar a casa bonita e confortável. Sim, porque não tem coisa melhor do que a gente olhar a volta e ver tudo, assim, acolhedor, não é, Cami? É um abraço. Ah, com certeza. O que você parou para nós hoje, que eu já estou curiosa? Ah, deixa eu mostrar um pouquinho, então. Olha só, trouxe essas mantinhas aqui. Ai, eu amo essas mantinhas, Cami. Olha que linda, dá para ver aí. Linda. Uma graça, né, Cami, para deixar no sofá. Peraí, eu estou vendo o preço só R$ 49,00? R$ 49,90, Cami. Eu não acredito. E olha que elas são fofinhas e elas têm aquela cara de mantinha de vó, né? É verdade. O que vocês estão vendo aí? E olha só, a gente continua com esse edredom que é o nosso queridinho, né? Que é o edredom xerpa. Que é aquele igual o meu? Tem algumas cores ainda. Aquele igual o meu, Cami? Esse aqui cinza, ó. Ai, que lindo. Acho até que eu vou precisar de outro, porque eu uso o meu direto. É, vai esfregar muito, Cami. Acho que ele vai precisar mesmo. Com certeza. E ele é muito fofo, né, Cami? É. Tá, e esse está quanto, Cami? Esse aqui, no tamanho casal, ele está R$ 309,00, mas ele entra de volta à vista, que está daí com 20%. O que já é um preço muito bom, porque a gente, se for dar uma volta por aí para ver o preço destes aí que tu mostrasse, tu vai ver que é bem mais alto. Não, a Rainha das Noivas é imbatível no preço. Gente, então assim, ó, a nossa querida Rainha das Noivas, que tem os melhores preços da cidade, em cama, mesa e banho, não é, Cami? Me corrija se eu estiver errada, né? Tá, está esperando por vocês, com atendimento online, com toda a segurança. Se tiver alguma dúvida, entra no AX, na Rainha das Noivas, peça fotos, se informe que as meninas lá são super, super atenciosas. Cami, semana que vem a gente se vê, tá? Um super beijo. Eu acho que eu vou sair daqui, vou direto, ó, lá para comprar online. É, então chama no AX aqui, Cami. Pode ter certeza, viu? Um super beijo para ti e para a tua equipe, que estão sendo tão conscientes e responsáveis nesse momento. Muito obrigada, Cami. Um beijo para vocês.